Só que se a gente não prestar atenção nas placas, a estrada pode ser bonita, pode ter muita gente indo, a gente não vai cair no lugar onde Deus quer que a gente esteja, onde a gente acha que quando chegar ali vai ter alegria, vai estar no lugar certo. Então a gente tem que estar atento às placas, aos sinais de Deus, mesmo a estrada parecendo bonita, parecendo que está lisinha, porque nem sempre toda estrada que se abre, que está à nossa frente, é a estrada para nós. É bem isso. Então a gente tem que ficar atento, que muitas vezes é só você que vai ter aquela direção de Deus, só você que vai ter aquela direção naquele dia. Enquanto tanta gente está indo por um caminho, Deus vai falar para você, olha, é para o outro lado. Fique atento às plaquinhas de Deus, aos sinais, todos os dias, porque Ele é o caminho, Ele é a estrada certa. É a estrada certa. É a estrada certa. É a estrada certa certa. É a estrada certa 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 certa.